Na solenidade da ascensão do Senhor, a Igreja celebra o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Jesus, que sobe aos céus, é comunicação do amor do Pai à humanidade. Deus se comunica por meio do Filho amado. Por isso, Deus pede que o escutemos. Os meios de comunicação social podem ser um auxílio precioso na obra da evangelização. Recordando a todos o que Jesus fez e ensinou. Acolhemos o presidente da nossa celebração, Padre Jorge, e a todos que hoje estão aqui para celebrarmos juntos. Com a canção... Vem, 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 vem Espírito Santo de amor. Queridos irmãos e irmãs, na celebração da ascensão do Senhor, uma pergunta nos intriga-se. Dizem, onde vamos encontrar Jesus? Em que momento da nossa vida? Especialmente nos meios de comunicação social, que neste final de semana nós queremos ter como tema principal também. E assim rezamos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deus nos reúne no amor de Cristo. Para nós encontrarmos este amor, precisamos também nos disponibilizar para adentrar a Ele. Assim, no ato penitencial, queremos pedir perdão pelas vezes em que não disponibilizamos do tempo de ir ao encontro do amor de Deus para conosco. Por isso cantamos o ato penitencial. Se a culpa é em ti, pensa a Deus cristão. Senhor, 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 Senhor Glória, glória das alturas Paz e amor da terra aos nomes Vem-vos glórias criaturas Vem-vos graças de louvor Espírito nos cantos do valor Vos vidas divas, sois Senhor Glória, glória das alturas Paz e amor da terra aos nomes Vem-vos glórias criaturas Vem-vos graças de louvor